Em caso de infraestrutura do nosso país, nós precisamos de um ano com a transcurria, trabalhando assim o acordo de desenvolvimento para atender a situação que nós temos uma quantidade grande de água, dois projetos com a queda clã, que são de sabana livre, que nós tudo acordamos com toda uma área, que, depois do período de água cedo, a queda de tempo com a quantidade de água dentro do bairro, causando roupa e molestas, o DOE faz um grande trabalho, para o qual é lógico também, um trabalho que nasce em-house, com a gente conhecer diferentes conselhos, de instâncias internacionais, e, finalmente, escolher para os próprios expertos de DOE, de carga e projetos aqui na montanha e sabana livre, com a queda clã. Também, na Montserrat, tem uma infraestrutura para atender a situação de ao zero, a queda clã, e na England Strat, nós temos um projeto, está canando ainda, para a área de Playa Pabou, que continuamente, está, para atender também, curso, durante o ano que passa, atender uma quantidade de leitura na escola, e também atender a noite de informação do bairro. Para o que é importante? Para sobrar experiência assim a nós, e a nossa mira aqui, de uma forma, que é uma forma clã, tempo que a gente tem a situação na MADIC, com a first responders, e promenam, com o porraço e algo pago, da boa própria vizinha. Nós conhecemos o caso na MADIC, em Orlando de Mardugá, com a nossa direita, junto com o habitante da área de MADIC, em casa, com a gente, nós alertamos, que tem pessoas, com certo handicap, que estão sentados em um rolstool, e a água está a roupa e cerca, de sua garganta acaba, e a pessoa aqui, simplesmente, não pôr a lanta, fôr desse rolstool, mentre a água, no seu caso, está a lheira. Se não está, para o motivo, com o próprio vizinha, que está sentindo a mim, chamar e envolver, para poder responder, a bom caso, para ora, com o aparato oficial, chega de mobilização, polícia, brando, marina caserna, para casa na assina, e porta a roupa e lá. Pensei, a conscientização, de cidadãos, que portam um first aid, portam um ajudante, que conhecem o bairro, que sabem onde tem uma pessoa com handicap, que sabem onde tem um anciano, está vivo, está essencial também, para o bairro, e o cidadão, e o bairro, que estão envolvidos. Pensei, senhora Donata, muita espera, que nos prosseguem, com a leitura aqui na escola, também, de um bairro, não sabe, que tem vez, ora, que não está tempo de oração, e nós não está mirando, algo que vai suceder, está difícil, para ganhar, nossa atenção, para algo eventual, como vai surgir, para o nosso pedido, e nossa comunidade também, para todos, que devem envolver, tomar informação, com o Botarranha, para que devem ter em mente, para no momento, que o Botinco é atua, possar algum dia, tema, com o qual, o Botor, dar um aporte importante, nas capas de vida, de um renda, e aliviar, uma situação difícil. E aí